Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tô chegando com mais um vídeo de unboxing aqui no canal e pra apresentar o meu último item aqui que eu adquiri na Black Friday da Versace que rolou durante todo esse mês de novembro na loja online deles. Vou deixar o link na descrição pra vocês conferirem tudo que eles estão lançando em DVD e Blu-ray que são coisas sensacionais. Eu já tinha mostrado aqui no canal todos os detalhes dessas outras duas coleções da Folha que é a coleção Folha Cine Europeu trazendo o filme de Lutino Visconti, Roco e Seus Irmãos e a coleção Folha Grandes Astros do Cinema com o Alain Delon trazendo o filme A Piscina de 69 com o Rumi Schneider. Então eu tenho esses dois itens maravilhosos da coleção da Folha aqui já no canal com todos os detalhes pra vocês. E dessa vez eu adquiri mais uma coleção da Folha lá na loja online da Versace que chama Grandes Diretores do Cinema prestigiando nessa edição o Rogério Sganzerla. Esse Rogério Sganzerla dirigiu um dos maiores clássicos do cinema marginal brasileiro em 1968, O Bandido da Luz Vermelha. Esse filme eu vi no streaming My Movies tá aberto, eu acho que ele é de graça ainda tem vários filmes nacionais lá, muitos filmes do Mujica, do Zé do Caixão tem filmes bem legais na cena nacional pra gente conferir inteiramente de graça. Se tiver rolando ainda free pra vocês, eu vou deixar o link na descrição aqui pra vocês conferirem lá esse filme aqui, eu assisti uma qualidade impecável lá. E que a Versace lançou nessa edição aqui da... é um filme produzido, lançado pela Versace dentro dessa coleção da Folha. Galera, olha só, São Paulo, anos 1960. Um assaltante conhecido por atacar carregando uma lanterna vermelha espalha o medo e faz a alegria da imprensa sensacionalista. Para contar as peripécias desse anti-herói boçal, Rogério Sganzerla renegou o modelo respeitável do cinema novo e criou um cinema radical no tratamento do assunto e na forma. O Bandido da Luz Vermelha inventou outra linguagem pra falar da realidade brasileira e os seus paradoxos com uma mistura de referências à cultura pop, composições visuais inspiradas nos quadrinhos, fragmentos sonoros e descontinuidade narrativa. Esse filme aqui é uma porra do que isso total, cara. O filme é... o final era apoteótico. A proposta era tão contrária aos padrões que acabou inspirando outro tipo de cinema apelidado de marginal. Ao comemorar 50 anos, a modernidade de Sganzerra deixa nos cinemas moderninhos de hoje. Tá aqui, bem legal essa sinopse aqui, já deixa a gente bem empolgado pra... Quem não conhece o filme, pessoal, tem que assistir esse filme aqui, esse que é clássico do nosso cinema. Agora eu vou tirar do lacre, vamos tirar do lacre juntos aqui pra gente conferir os detalhes. Pessoal, lembrando, essa coleção da Folha de diretor, de cinema europeu, de atores, de astros de cinema, tem muitos outros volumes lá disponíveis na loja Versace, vale a pena conferir, tá? Aqui, pessoal, a capinha é bem de perto pra vocês, vamos abrir aqui juntos e conhecer os detalhes dessa edição. Ah lá, galera, já temos aqui o Paulo Vilaça, que interpreta o Bandido Luz Vermelha, e a Helena Inês, que foi a companheira de vida de vários filmes aqui do Sganzela. Aqui temos o sumário, pessoal, o diretor, Sganzela Essencial, Rogério por Sganzela, ficha técnica, o filme, o colaborador e os autores. Rogério Sganzela inventou filmes para olhos livres. Olha o tanto que legal. Além da gente ter o filme, a gente já se depara com todos esses artigos, essas coisas, essas resenhas aqui da personalidade do diretor, dos seus filmes, o estilo em que ele filmava. Então é bem legal, um livrinho desse aqui, são verdadeiras mini-aulas de cinema, pra quem gosta de conhecer e aprofundar ainda mais esse cinema. Eu também já vi o filme Copacabana Mon Amor, que ele fez em 1970. Aqui temos o Sganzela Essencial, A Mulher de Todos, de 69, sem essa aranha, que é um filme super famoso dele, que eu nunca vi ainda, em 1970. Copacabana Mon Amor, de 70 também. Nem Tudo é Verdade, de 86. Tudo é Brasil, de 86. E o Signo do Caos, de 2005. Nossa, tem muitos outros filmes do Sganzela pra conhecer. Esse Tudo é Brasil aqui, ó. Na forma de documentário livre, Sganzela retoma suas indegações sobre a experiência brasileira de Wilds, pra dar a ver um país que escapa ao nosso olhar. Esse aqui é um filme que me chama muita atenção. Preciso buscar muito ainda dessa Cinemografia dos Sganzela pra eu conhecer. Aqui tá o pôster clássico do filme. Esse pôster que eu tenho certeza que vocês já viram em muitos lugares, só que colorido, né? Esses personagens anárquicos aqui, esses filmes completamente milícitos, bem diferentões mesmo. São filmes que vale a pena a gente conhecer e aprofundar mais o nosso cinema, porque o nosso cinema vai muito além do que a gente conhece aí desses filmes populares de massa, né? De filmes de comédia pela Globo Filmes. E o São Brasileiro vai muito além disso, tem muitas vertentes. Os filmes do Mojica, por exemplo, faz parte dessa galera underground aqui. E aqui tem o disco no final do livrinho aqui, dentro dessa capinha, tá? Aqui a bolacha do disco, O Bandido da Luz Vermelha. Galera, além do filme, tem vários extras. Olha só, temos dois curta-metragens dos Sganzela. Chama Documentário de 11 minutos e B2 de 12 minutos. Temos ainda quase uma hora de entrevistas, 4 minutos falando da restauração e 3 minutos do trailer de cinema. Então, uma edição completa aí, para os amantes do cinema nacional aí. E O Bandido da Luz Vermelha é um clássico que todos devem assistir e conhecer. Isso que vale muito a pena. Tá lá na loja da Versace, não percam essa chance, viu? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Valeu muito a pena adquirir isso aqui. Um título importantíssimo pra minha coleção agora. Vou ficando por aqui. Galera, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal pra não perder as próximas novidades, beleza? Abraço e até o próximo vídeo. Abraço e até o próximo vídeo.